É verdadeira essa acusação? Como aconteceu? O crime que chocou o país. A história de ficar vendo só o final de semana, pra mim, tá muito ruim. Eu não escondo isso deles. Eu escondo eles de você. Sorri, pai. Tem que estudar ou não estuda. Aí vive tibico. É isso que você quer pra sua vida? Eu acho engraçado que seu pai fica controlando você. Com que moral que eles têm? Eles vivem me seguindo, me perseguindo. Eles fazem tudo. Às vezes eu acho que seria muito melhor se eles sumissem. Dois filmes. Duas versões. Sei que o Daniel conta uma história completamente diferente. Imagina se o avião dos meus pais caísse. Facilitaria muito. Hoje eu sei que ela conta uma história totalmente diferente. Imagina se o avião dos seus pais cai na volta. A gente finalmente ia ter esse paraíso aqui. Eu achava que ele queria matar meus pais por amor. Eu não sei como é que eu pude me deixar levar por ela. Aqui, ó. Pá! 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 Matou? Mentira! Isso é tudo mentira! Você. Seus pais não dão sossego, Su. Acredita. O que que foi, filha? Eu quero morar em... Porra da porra! Eu preciso de você aqui. Agora você me entende. A menina que matou os pais. Seu nome é Daniel Cravinhos, de Paula e Silva. O menino que matou meus pais. Meu nome é Suzane Luiz e... Von Richthofen. Assista aos dois filmes. Dia 2 de abril, nos cinemas. Eu quero contar a minha história. A minha vida.